Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. E desde já eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que dê o seu like, que ative as notificações e se você gostar dos nossos vídeos, se você gostar das mensagens, das histórias contadas, compartilhe para todos os seus amigos, para as pessoas que você conhece. Compartilhe também nas suas redes sociais. Eu faço aqui um apelo para você que costuma assistir os nossos vídeos, que não somente assista, mas dê o seu like, tá bom? Porque cada like que você dá, o YouTube vai indicar o nosso canal para outras pessoas. E assim muitas pessoas estarão vendo, assistindo tudo o que nós temos falado. As verdades contadas, as histórias contadas, que a Ilude tem feito na vida de muitas pessoas. Hoje eu vou contar mais uma historinha, tá bom? Vou ler mais um relato e peço a você também que se você tiver um relato, me envie. Através do rederoque2013.com Tá bom? E sem mais delongas, vamos à história de hoje. Vamos aqui à historinha da Ilude, tá bom? É uma obreira atual, tá bom? Ela diz assim, boa noite. Não poderia deixar de aqui agradecer. As pessoas que um dia nos chamavam de caídos, um dia nos chamavam de endemoniados, mentirosos, né? Filhos de satanás. Essas pessoas hoje nos agradecem porque nós fizemos ela enxergar a verdade. Deixa eu empurrar um pouquinho essa câmera aqui para trás. Vamos ver se ficou bom. Acho que tem que dar uma levantadinha. Preciso mexer bastante de que não se preocupe, tá? Acho que agora melhorou. Essas pessoas, elas nos agradecem por abrir os olhos delas. E é o que nós estamos tentando fazer. Então, ela não poderia deixar de agradecer porque hoje estou comendo melhor, vestindo melhor, calçando melhor, vivendo bem. Olha só, vivendo bem, Marcelo, ela diz. E é o nosso objetivo. Fazer você parar de ser escravo do sistema religioso. Obreira atual, por enquanto, ela diz. Fico a pensar, chamam vocês de caídos, demônios, malditos, e lá se vai. Mas é melhor que tem nos ajudado a viver melhor. Muitos obreiros têm comido, vestido, calçado melhor, bem melhor. Estão se investindo, morando bem. Sabe como eram as minhas compras para todo mês, Marcelo? Era uma cestinha para todo mês. Durante anos, dava tudo. Tudo. Obedecia cegamente. E nada acontecia. E ficava me culpando. Porque sempre os pastores nas reuniões de obreiros nos acusavam. Dizendo que os obreiros eram miseráveis. Era porque não eram fiéis a Deus. Vê se pode. A gente passa no fome, sede, frio, vergonha, humilhação. E ainda ouvindo que não se fazia o que mandavam. E se tem obreiros miseráveis, só tem por culpa deles mesmo. Sempre incentivaram os obreiros a não estudarem. Diziam, diziam, vocês querem estudar para cuidar da família de vocês, da vida de vocês. Como serão servos de Deus? E acreditavam. Então, pastores, se existirem obreiros na miséria, foi incentivo seu. Jamais esqueça disso. Alguns hoje mandam os obreiros estudarem. Mas, obreiros, para vocês estudarem, vocês têm que perguntar. Pastor, para mim estudar, tenho que deixar de participar de todas as campanhas da igreja. Só assim conseguirei pagar os estudos e comer. Fala isso para o seu pastor, obreiro, já que tem tantos falando para os obreiros estudarem. Como fomos tão enganados, meu Deus, em que planeta vivíamos? ainda que não tivesse as denúncias, muitos sairiam, porque não aguentam mais. Falam mal de vocês, mas quem nos enganou não foi vocês. E o Monte Sinai? Acham mesmo que os obreiros engoliram a história do monte tradicional? Olha só, gente. Olha só. É o que eu disse no último vídeo. Eles estão abrindo os olhos. Graças a Deus. Graças ao Messias. Graças ao Criador. Muitos de nós questionavam sobre o que cada um fazia e por que os membros, os testemunhos grandiosos que apareciam, por que não acontecia conosco? Fazíamos muito mais. Outra observação que comecei a fazer, por que Deus abençoava os pastores? Só abençoava os pastores? Marcelo, eu estava ficando doente, frustrada, anos e anos crendo num Deus e não olhava para mim. Portanto, você que tem familiar, obreiros na instituição, se ele ficar doente, seja qual for a doença, ponha na conta da instituição. pois, devido tanta cobrança, tanta pressão, tanta acusação, muitos têm ficado doentes. Orava muito para que Deus me mostrasse onde estava o meu erro. Até que veio vocês e nos deu todas as respostas. Quando eu falo vocês, são os canais de denúncia. Deus usou vocês. Vocês são as respostas de muitos. Agora vai um pensamento do dia para os obreiros. O que Deus Pai, aliás, que Deus Pai é esse que não deixa vocês comerem bem? Fomos ensinados que Deus é o nosso Pai. Mas, que Pai é esse que não deixa o filho por comida na própria mesa? Que Pai é esse que não deixa o filho comprar roupa? Que Pai é esse que não deixa o filho descansar? Que Pai é esse que vive acusando o filho ou os filhos? Que Pai é esse que o filho todo final de ano tem que passar sem comida? Sendo despejado? Humilhado? Isso chega a me arrepiar. Isso chega a me arrepiar de indignação que eu fico, gente, também. Porque eu me lembro muito bem da minha mãe vendendo tudo dentro de casa. Não tem nenhum colchão pra dormir no chão. Ficar sem nada, absolutamente nada, por mais de 20 anos. E não acontecia absolutamente nada. 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 Tá bom? Que Pai é esse que só pede, pede e pede e nada dá? Que Pai é esse Obrilho? Esse mês de dezembro o bispo Capacho gravou um vídeo falando que que o Papai Noel não muda de roupa. Eu vi esse vídeo, Eu vi. Pois bem. E as esposas? Um verdadeiro desfile de modas, de maquiagem e sobre isso o que tem a falar Capacho do Didi? Reuniões de obreiros. Muitas obreiras são constantemente assaltadas aos domingos, Marcelo. E sabe por quê? Porque tem que sair de casa sedíssimo para as reuniões de obreiros para ouvir o desabafo dos pastores. E segundo eles é que Deus quer que fale. Mas as obreiras não podem falar dos assaltos. não é verdade obreiras? Porque se falar o pastor vai dizer está vendo? O diabo não toca no que é de Deus. Se tocou é porque você obreira não tem você está em falta com Deus. É ou não é obreira? Não é isso que você ouviria? Não é isso que você ouviria? O que é essa pessoa que me mandou aqui está falando. mas ficam caladas não podem falar e aí e ai das que não forem para essas reuniões logo cedo aos domingos. Tem que ir sofrendo risco de vida e tudo mais e se faltar algum domingo tem que justificar ir ao pastor e falar o porquê a falta. Ele assina um papel e a obreira ou o obreiro pode trabalhar na reunião. E quando o pastor não aceita a justificativa dos obreiros por terem faltado na reunião de obreiro eles falam alto expõem os obreiros. De fato tudo que vocês falam só se confirma. As reuniões à noite meu Deus demoradíssimas acabam tarde e quando acabam os pastores da evangelização ainda chamam para dar recados. Acredita? Acredito acredito porque eu sei como é que é. Tenho certeza absoluta como é que é. Odiava o final das reuniões porque sempre no final das reuniões tinha aquela coisa chama todo mundo lá na frente isso quando o pastor não colocava em exposição o evangelista o obreiro na frente de todo mundo. Essa é a realidade. Aí vai um alerta para os pais mães avós tios tias irmãs vocês que tem mulher na instituição. se acontecer alguma coisa com o ente querido seu ponha na conta da instituição. Além das reuniões acabarem super tarde todas as noites os pastores dos grupos ainda chamam para darem recados longos e cansativos para dar fardos pesados. Daqui alguns dias não restará mais ninguém pois é peso demais em nossos ombros. Evangelistas coitados coitados existem reuniões no salão tem que ir correndo para outra reunião de fardos pesados. O pastor da evangelização faz a mesma coisa. O evangelista já deu o dízimo oferta e mesmo assim nas reuniões de evangelização que acontece em seguida o pastor ainda pede tudo de novo tudo de novo. Sabe por que que é feita essas reuniões gente? Mesmo eles dando oferta dízimo tudo na reunião normal que você diz normal aí os pastores dos grupos chamam todo mundo porque eles são cobrados eles são cobrados pelo líder e são obrigados a chamar e não tem não tem tudo é monetário na ilude preste atenção eu estou falando de uma instituição fictícia ilude tá bom estão saturados cansados muitos Marcelo não tem o que comer mas não tem dó daqui a alguns dias ficarão vocês porque ninguém aguenta mais tanta pedição tanta fome os evangelistas não tem os evangelistas não tem nem pra eles e mesmo assim todo mês tem que preparar uma cesta adivinha pra que? para entregar as comunidades carentes nos grupos chamados agentes da comunidade é isso mesmo eles dão oferta dízimo tudo só que esse dinheiro não pode a instituição não pode tirar pra fazer caridade a caridade que eles mostram é tirar dos membros dos obreiros dos evangelistas pra fazer caridade quem ganha o bônus a instituição logo depois os evangelistas e obreiros tem que se reunirem para doar alimentos para dar comida dos moradores de rua não tem quem aguente como como comer como vestir como calçar o bispo cena que está lá no templo de salomeu dias atrás postou que se a pessoa não contribuir não construir melhor dizendo o seu sonho irá construir o sonho de outra pessoa tem toda razão como o senhor acertou em bispo cena os grupos da instituição assim fizeram eis aí tanto trabalho social mas que constrói e mantém e mantém somos nós tantos trabalhos sociais mas quem mantém e constrói somos nós no caso ele não falou mentira no caso os sonhos quem mantém os sonhos da instituição são eles né e é realidade mesmo fica a pergunta o que os políticos da instituição fazem hum deixa eu ver você não você não sabe não nem eu mas por que você evangelista que todo mês tem que levar cesta doar comidas brinquedos por que você não fala para o seu pastor ou para o bispo capacho para mandar esses políticos eleitos da igreja doarem eles já perguntam né por que não fazem isso por que por que não mostram que fazem e estão fazendo alguma coisa de útil pelo povo que vocês em época de eleições iam lá fazerem os núcleos núcleos são aquelas igrejinhas pequenas que tem certos bairros né igrejinhas pequenininhas doem alimentos brinquedos façam alguma coisa pelo povo políticos da instituição ajudem os evangelistas e obreiros comerem em paz já que tudo é os grupos que fazem por que vocês políticos da instituição não compram vans para evangelistas irem para os bairros aos domingos à tarde a maioria dos evangelistas nem passagem tem para ir evangelizar nos bairros vocês sabiam disso deixa eu ver não né vocês não sabiam aliás eu creio que vocês sabem de toda certeza eu sei que vocês sabem muitos evangelistas vão para os bairros com fome enquanto na sala de evangelização fazem comida para os moradores de rua alimentarem os de fora e os de dentro morrem de fome ou seja a instituição tem confirmado que as denúncias são verdadeiras não tem amor ao próximo não se preocupem nem um pouco não se preocupam desculpa nem um pouco com a segurança das pessoas em especial as mulheres senhorinhas jovens moças que ainda ficam horas nas paradas de ônibus sem contar que muitas moram em comunidades os próximos ou próxima comunidade mas como não se tem amor ao próximo como pensarão na segurança do próximo obreira jovem evangelistas tia da IBI membro cuide da sua segurança pois não vimos não vemos esposas nem pastores expostos em parada de ônibus por que será se esse Deus que é pregado por eles protege tanto por que não vão para as paradas de ônibus tarde da noite por que não ficam expostos também por que não vão para a igreja cedo de manhã de ônibus como fazem as obreiras por que desculpe correndo risco de vida por que obrigada Marcelo pelo espaço de poder falar não me identifique e muito obrigada pois em pôs em anos balançando a cabeça dizendo sim senhor nunca comi nem vesti bem quanto nos dias de hoje a todos vós meu muito obrigado fica aí um desabafo de alguém que sofre dentro da ilude tá bom se você tem o seu relato também me envia através do rede rock 2013 arroba gmail ponto com tá bom terei o maior prazer em estar lendo aqui desabafo como esse pessoas que sofrem pessoas que padecem nas mãos dos cães gulosos do sistema religioso se você gostou do vídeo compartilhe se você não é inscrito se inscreva ative as notificações ative o sininho e dê o seu like dê o seu like aí gente não não pare não pare nos ajude a compartilhar a mensagem da verdade estaremos sempre em busca dessa verdade e mostrando pra você que existe vida fora da ilude Deus abençoe sua vida um forte abraço e até o próximo